Está perfeita? Ok, vamos ver. Isto é sempre um luxo, mano. Um som do SEMA solo. Esta foi uma travadinha, foi uma trava-língua. É sempre um luxo, mano. Até vamos para o mais alto. Já me está aqui. Adoro, o meu sabor é saber o que faço. Não é básico, dou o máximo por um clássico. Não é fácil cada frase, cada traço no meu A5. Marvila é vida, é a vinha que eu engarravo. Estou na minha, eu nunca sigo a mesma linha. Eu paragravo, tenho sede na cabeça e a cabeça no dedo. Mas quando sonho tenho medo que adormeça na rede. Há suor em cada poro, organizo o que eu decoro. O indeciso, o que eu deslizo e é por isso que eu demoro. Faço algo que eu adoro, ignoro o prazer ruim. Eu não quero ser o melhor, é o melhor a fazer de mim. Nunca tive uma ambição com a ilusão de uma aderência. Porque ter a profissão não é missão, é consequência. Não me renda a influência na falência. O direito que não preciso de uma venda, não sou deusa do direito. O meu livro é exclusivo e é universal. Fui compulsivo no cursivo e não morri vassal. Que a Sony digital ganhei a noção da lente. Por um dia ser imortal como a nação valente. Visão fluente é quando a mente me elucida. É que eu sigo em frente e nunca retroceda na subida. O segredo para a saída não é subir altitudes. É quando aponto o importante, é quando meio virtudes. A glória mora onde eu pertenço. E o apreço concora e eu estou preso a este peso que me ancora. O som desemprego-me, a zona subretou-me. Sonda que ambiciona, ninguém sonha sem mordomo. Para putos radicais, nada é fé de ser antigo. Mas eu não vou ser mais um arquiteto sem abrigo. Não entro na moleza e nunca a incerteza traz. Um dia há muito tempo, contém um talvez atrás. Sendo assim, a cena sai sem pressões. Sinto o som sem pensar e aceitações. É a trajetória de outros craques, de outras gerações. Conto histórias onde fracos têm orações. Sendo assim, a cena sai sem pressões. Sinto o som sem pensar e aceitações. O que assumo cria alunos com informações. Não há dumos, só cartumos sem recordações. Se a arte é altruísta, eu não convino o topo. Porque o trono é egoísta, nada filantropo. Lancei-me e nunca basei, assim que saquei o dobro. Estou grave pelo passeio, ziguei o globo. E guardo notas, rotas, poliglotas. Em hotens show, me doula em sol, a ver o sol e voltas. Porque fazer um álbum se ele dura meses. Por vezes sinto que ainda estamos na moldura presos. Na era pura, com todos na cultura tesses. Quando a vibe era inseguro, eu sou da altura desses. Sem prazos, sem preços, sem massos, sem treces. O princípio do início ainda mantém silêncio. No meu ofício o que é difícil é manter silêncio. Agora há muita coincidência para ser coincidente. Foi tudo um acidente, não há um esclarecimento. No tempo em que eram só maquetas, os rappers eram autores. Cantores eram poetas e poetas eram pintores. Eu soube o que é coragem, quando a luz era uma réstia. Eu sei que há uma miragem na indústria da modéstia. Eu vim da arte, rima séria, quando o clima era intenso. Uma era linda, quando ainda ninguém ria por extenso. E hoje em dia não há sabedoria, sem noção, sem senso. E a maioria são uma diversão circense. Eu ouço manos, veteranos e tu quantos sentes? Na life de mil e cem romanos, cem romanos, centes. Que ainda rimam e fazem trabalhos consistentes. E nunca ficam à espera que um dia tu sustentes. Vi sonhos divinais, vi mil e ilusões que trazem muitos afinais. O assédio não me embala e eu na calma nem respondo. Hão armas em que esconde, almas em desconto. Prefiro fazer trips invulgares, no meu kit de cinco lugares. Vou para longe, não me fico sem ver cliques e pulgares. Eu só digo obrigado por viver com agrado. Por ter uma vida assim e não assim ao quadrado. Sendo assim, a cena sai sem pressões. Sinto o som sem pensar e aceitações. É a trajetória de outros craques, de outras gerações. Quando histórias onde fragos têm orações. Sendo assim, a cena sai sem pressões. Sinto o som sem pensar e aceitações. O que eu assumo, cria alunos com informações. Não há dumos, só credumos sem recordações. Sendo assim... Para toda a gente que não facilita, na escrita. Para toda a gente que acredita no que faz e no que fez. Para toda a gente que ouve sons mais do que uma vez. O que sabe que há lá sumo, natural. Diretamente a raiz. Shellas. Yeah. Mano. Mano. A genialidade que é preciso para escrever esta letra. Só quem escreve letras é que sabe. Porque, man. What the fuck. Percebem? Epá, é assim. Eu sempre disse. E vou sempre dizer. Que este homem, para mim. É o top. Da cena Tuga. Sempre foi, para mim. A minha maior influência. Sempre foi o gajo que eu olhei para a frente e disse. Népia. Tipo, como a Sam não vai haver. E não há, man. Não há. A cena é que foda-se. Este som é um puto. Este som é o meu. É que eu nem me sinto capaz para dizer seja o que for sobre isto, meu. Eu para já vou ter que ouvir isto muito mais do que uma vez. Vou ter que ouvir isto muito mais do que uma vez, meu. Porque não dá, man. Isto tem bué das cenas, man. Isto tem mesmo bué das cenas, man. Jesus fucking Christ. Eu vou ler umas dicas que eu curti bué, man. Aquela dica dos miúdos, meu. Curti mesmo bué da cena. Acho que... Pá, a mensagem está fortíssima, puto. Está fortíssima, meu. A cena dos afinais e os trocadilhos que ele faz, meu. Mil e cem em números romanos. Eu sei, eu sei. MC, sim. É pá, não sei. Não sei. É muito difícil. Não consigo. Não há nenhum gajo que eu vá buscar que faça isto, meu. Vou ser sincero. É pá, não consigo. Sapatinho, não consigo, puto. Isto é lixado, meu. É lixado. Para quem ambiciona, tipo, ser alguma coisa no rap, isto é agridoce. E vou explicar porquê. Isto é uma gem, ok? É tipo uma gem completa. E nem preciso de ouvir isto só mais do que uma vez para saber o que é. Mas vou ter que o ouvir mais do que uma vez para o perceber, na verdade. É uma gem. Mas para um gajo que faz alguma coisa neste caminho, nem que seja, tipo, como hobby ou não, alguém que ambiciona de ser alguma coisa na cena do hip-hop e do rap, um gajo ouve isto e pensa, pá, nunca vou fazer uma cena assim. Percebem? É isto que me bate. Eu estava a ouvir o som a meio e pensei, nunca vou fazer uma cena assim. É impossível. Tipo, é impossível. Não consigo. Percebem o que eu quero dizer? Porque, man, não dá. Eu até posso tentar. Às vezes tento, meu. Às vezes tento. Nos meus sons, às vezes tento fazer estas combinações. Mas assim, meu. E é difícil fazer estas combinações a fazerem sentido. Percebem? Mas assim não dá, man. O som inteiro não dá, puto. Não dá, man. Não dá. Uma coisa é fazer isso em 10 segundos, 20. Escrever, tipo, uma quadra assim. Outra coisa é escrever um som inteiro. Não sei, man. Estou astonished, basicamente. Não sei o que vos dizer sobre este som. Gostei muito. É a única coisa que eu vos posso dizer. Mas não sei o que vos dizer mais sobre este som porque vou ter que o ouvir mais vezes. Muito mais vezes. Tens a letra na descrição. E há, epá, tem que olhar para ela, man. Tem que olhar para ela com atenção. Porque eu vou vos dizer quais é que... Esta aqui. Sonda quem ambiciona, ninguém sonha ser mordomo. Para putos radicais, nada é feto, se é antigo. Esta dica bateu-me como nada. Esta dica quando ele estava encostado à árvore. Lembro-me perfeitamente, man. Bateu-me como nada neste som. Mas eu não vou ser mais um arquiteto sem abrigo. Fortíssimo, puto. Fortíssimo, puto. Fortíssimo, puto. Não consigo. Não consigo. E sinto que não vou acrescentar nada a isto. Portanto, mas volta a calar. Tiago, obrigado, man. Obrigado, Tiago. Obrigado, man. Obrigado pelo sub. Guys, deixe-me de Deus no chat, please. Epá, esta dica do vi sonhos divinais, vi mil desilusões que trazem muitos afinais. Esta também está incrível. Há muitas, meu. Há muitas aqui. Eu tenho que olhar com isto com atenção. Epá, eu vou-me calar. Porque nada do que eu possa dizer, nada do que eu possa dizer traz alguma contribuição a isto, meu. Isto é daqueles quadros que se pinta e é melhor não haver críticas. Porque, man, Jesus Christ. Eu também não estou aqui para isso. Estou aqui para mostrar a minha reação, mas mesmo assim, pá, não consigo. Está incrível, está incrível. Vou ter que ouvir isto com mais atenção.